A Polícia Militar desencadeou uma operação nesta terça-feira no bairro Iguaçu, em Patinga, e resultou na prisão de sete pessoas. A intervenção ocorreu após denúncias de tráfico de drogas. Uai, que isso ali? Na casa onde eles estavam foram localizadas pedras de crack, facão e quantia em dinheiro. É, aí você foi... É o pé de cabra, né? É, no bairro Iguaçu, sete pessoas. É, Gisele, o povo está envolvendo com essa treinada errada aí. Me conta a idade desse povo aí, Gisele. Nico, estes detidos têm entre 24 anos e 45 anos de idade. A intervenção da Polícia Militar aconteceu após denúncias anônimas, dando conta de que no local havia indicação de movimentação de tráfico de drogas. A polícia fez uma operação no local e ali conseguiu abordar um homem de 46 anos, que foi visto com um facão na mão, ele acabou detido. No imóvel, a polícia conseguiu apreender uma mochila que continha sete pedras de crack, aproximadamente 20 reais em dinheiro, o facão, um pé de cabra, uma chave micha, além da bolsa que foi apreendida. O proprietário do imóvel é um homem de 39 anos. Ele acabou confirmando que ali estava realizando, sim, era um local em que realizava constante movimentação de tráfico de drogas. Segundo ele, havia pessoas que entravam e saíam justamente para essa finalidade. Foi também confirmado que um outro homem de 46 anos foi o autor, inclusive, de um arrombamento em um consultório odontológico no dia 11 deste mês. todos os envolvidos que estavam ali, em total, sete pessoas, todas foram levadas para a delegacia de polícia civil com estes materiais apreendidos. Nico.